E o time feminino também tem essa coisa de imaculada, um pouco de heróico, assim. É, pela superação, por não ter estrutura, por não ter apoio nenhum. A existência já é heróica. Mais ou menos também, né? Porque muitas jogas lá fora, sem dúvida. A modalidade não tem apoio aqui, mas também não tem apoio do torcedor, que não vai a jogo. Sem dúvida, exatamente. Não, é um cara bem hipócrita de muita gente. Ah, porque não apoia o futebol feminino. Mas tem jogo e ninguém vai? Sim, sem dúvida. Por que o torcedor que reclama não vai ver o futebol feminino? Grandes clubes brasileiros com grandes torcidas formaram equipes femininas, ninguém vai. Perguntar pra mim, você vai? Não. Você gosta do futebol feminino? Eu digo, não. Sem dúvida. Não gosto do jogo. Acho que o jogo é completamente diferente do masculino. Tecnicamente, acho muito fraco. Não me atrai. Nada contra as mulheres jogando. Desejo toda sorte do mundo pra elas. Mas o jogo de futebol feminino não me cativa como amante do futebol. Acho que outras modalidades, você tem feminino e masculino em bom nível técnico. E dá gosto de ver. No futebol, acho que não atingiu esse nível. Já falei das goleiras aqui essa semana. Tamanho da trave. Tem várias coisas. Foi um jogo como o de ontem. É legal jogar, mas eu acho que é um jogo até meio ingênuo em alguns momentos. É verdade. Por certas jogadas que acontecem e tal. Agora, algumas jogadoras têm apoio, sim. Tem apoio que jogam em equipes internacionais e ganham bem. Estão lá fora e tudo mais. Agora, aqui o Brasil não abraça isso porque as pessoas não gostam. Agora, gostam de ganhar. Aí, quando vai jogar o Brasil, China, o Brasil e o Suécio têm chance de ganhar, o ingênuo fica cheio e todo mundo grita, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, porque o Brasil passou o rodo nos dois times adversários. Aí é legal. Então, vamos lá.